Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a bordo! Hoje a gente vai falar sobre mais uma curiosidade de um avião. Todo mundo aí sabe que o avião tem três tipos de movimento? Nesse sentido, ou nesse sentido, ou nesse sentido. Esses três movimentos, eles são feitos por eixos. Existem três tipos de eixo no avião. O eixo vertical, o eixo longitudinal e o eixo lateral. Esses eixos, eles são invisíveis no avião. Não existe algo que você possa tocar. É algo imaginário, né? E esses três eixos, a junção desses três eixos no avião, é onde está o centro de gravidade do avião. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses três eixos agora. Como o eixo do avião é algo imaginário, eu peguei um instrumento para vocês considerarem como o eixo. Prazer, este é o eixo do avião. Olha a minha engenhosidade. Prazer, este é o eixo vertical do avião. Por que vertical? Porque ele está na vertical. Olha que maravilha! Para entender o funcionamento desse eixo, eu preciso que vocês sempre mentalizem que o movimento será sempre nesse sentido aqui. Como tem, Júnior? No eixo vertical do avião, o que esse eixo faz pelo avião? Você vai pegar o eixo e fazer o movimento que eu falei. Este daqui é o movimento feito pelo eixo vertical do avião. E como chama este movimento? Guinada. Como você pode fazer este movimento no avião, pondo o pezinho no pedal? Se você colocar o pé no pedal direito do avião, o avião vai fazer este movimento. Se você colocar o pé no pedal do lado esquerdo do avião, o avião vai fazer este movimento. Isso se chama guinar o avião. Quando você pisa no pedal, você aciona o leme do avião. Essa partezinha que fica aqui atrás da aeronave, né? Então, eu sei que isso daí cai em prova para alguns tripulantes. Como é que você vai lembrar que o eixo vertical do avião guina o avião? É só você juntar o prefixo das duas palavras. Vertical, guinada. Vé, gui. Gente, tem coisas que só a Juliana faz por você. E agora eu lhes apresento o eixo lateral do avião. Por que é lateral? Por que fica na lateral? Esse eixo também pode ser falado como transversal. O eixo lateral do avião é responsável pela arfagem ou tangagem do avião. Vamos fazer o movimentozinho que eu ensinei para ver como é isso na prática? Ele é o responsável por fazer isso no avião. Subir e descer. E na prática, como é que você faz isso? Qual o comando que você dá para fazer isso no avião? Puxando ou empurrando o manche. Se você puxar, o avião sobe. Se você empurrar, o avião desce. Quando você empurra ou puxa o manche, ele aciona o profundor do avião. Que é essa partezinha aqui de trás. Isso é responsável por fazer o avião subir ou descer. Mas Juliana, e se na hora da prova lá me deram branco? Lateral com arfagem. Fica lá, tá? E o último, mas não menos importante, é o eixo longitudinal do avião. Ele passa por toda essa área aqui. E o eixo longitudinal, afinal, faz o que no avião? Vamos lá. O eixo longitudinal do avião faz isso daqui no avião. Isso daqui se chama rolagem. Você aciona essa rolagem no avião quando você vira o manche para os lados. Isso daqui é acionado pelo aileron do avião. É uma partezinha que fica aqui na pontinha da asa, aqui. Isso faz com que o avião role. Normalmente, para você fazer uma curva, você aciona o aileron e o pedal. Então vai a rolagem, mas a guinada. Então ele vai assim. Juliana, e na prova? Como eu faço para me lembrar? Eixo longitudinal, rolagem, lo-ro. Olha lá. Aí nós temos vegue, lata e loiro. Pronto, são três palavrinhas que se você decorar, você não vai mais errar na prova, tá bom? Então, como eu disse, na junção desses três pontos, longitudinal, lateral e vertical, fica o centro de gravidade do avião. Gostaram? Aprenderam mais um pouco? Vale um like? Dá um like aí para minha mãe, hein? Meninas e meninos, nos encontramos sexta-feira na nossa live. Não se esqueça que esse mês, toda sexta-feira tem live. Um beijo e até a próxima. Fui!